Os Simpsons, um dos desenhos mais famosos do mundo. Além deles serem amarelos e ganharem vários prêmios, os Simpsons também são conhecidos por serem videntes, fazerem previsões do futuro. Em vários episódios existem vários detalhes que eles brincam, zoam e depois acontecem de verdade. Então já vai se preparando aí porque hoje vocês vão ver as melhores previsões dos Simpsons. Mas antes, se ainda não é inscrito, se inscreva logo agora e como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Vai deixando o joinha aí porque o joinha é muito importante, galera. Deixou o joinha? Agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta! Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Homer Simpson. E hoje galera, nós iremos falar de uma das séries mais famosas de todas, Os Simpsons. Uma série animada que está no ar desde 1989, quando eu acredito que você nem estava nascido, porque nós nem estávamos. E hoje galera, a série já conta com mais de 30 temporadas. No total já foram lançados mais de 640 episódios. Então tem muita previsão aí, né? Sem mais enrolações, vamos para a primeira. Neymar machucado e Alemanha campeã. Em um episódio da 25ª temporada dos Simpsons, que se passou em 2013, Homer tinha se tornado árbitro da Copa do Mundo. E a final da Copa seria entre Brasil e Alemanha. Um jogador do Brasil muito parecido com o Neymar simula um pênalti, se jogando no chão. E depois ele sai do campo carregado em uma maca. Vocês se lembram algum acontecido parecido com esse? Todo mundo deve se lembrar, né galera? Em 2014, na Copa do Mundo, Neymar recebeu uma lesão muito forte na vértebra e teve que sair do campo de maca. E ficou até lesionado por alguns dias sem poder jogar. E um ano antes, em 2013, os Simpsons já estavam prevendo isso. E ainda nesse episódio dos Simpsons da Copa do Mundo, na final, quem vence a Copa do Mundo é a Alemanha. A mesma coisa que aconteceu na Copa de 2014, aqui no Brasil. E mais uma vez, mostrou que a Alemanha venceria do Brasil. Só que na vida real, o Brasil perdeu para a Alemanha nas quartas de final. E ao invés de ter sido 7x1, no desenho foi 2x0. Disney compra Fox. Essa galera é uma das previsões mais recentes feitas pelos Simpsons. E foi feita durante um episódio de 1998. Um episódio chamado Quando Você Canta em Cima de uma Estrela. Nesse episódio, em um momento, na frente de um prédio existe um outdoor da Fox. E bem embaixo da logo da Fox, há uma escrita dizendo A Division of Walt Disney's Company. Que significaria que a Fox é uma divisão da empresa da Disney. Como se ela pertencesse à Disney. E essa previsão se tornou realidade em 2017, Quando a Disney anunciou que comprou a Fox. Por nada mais, nada menos do que 52 bilhões de dólares. E o episódio, galera, passou lá em 98. Já naquela época, o próprio Simpsons já brincava com a própria dona deles. Ou será que eles já sabiam de alguma negociação em andamento? O ataque de 2001. Todos sabem que dia 11 de setembro de 2001, Aconteceu um ataque muito trágico nos Estados Unidos. Um dos ataques mais inesquecíveis de todos os tempos. O ataque às torres de Nova York. Que deixou a data 11 de nove de 2001, Marcada para sempre. Mas anos antes, em 1997, Um episódio do Simpsons foi para o ar. Com uma mensagem subliminar, que na verdade poderia ser uma previsão. Em um momento, Lisa pega uma revista e mostra. E nessa hora, dá para ver bem claro Nova York, 9 e ao fundo as duas torres. O 9 seria os 9 dólares, que era o preço da revista. E as duas torres seria a paisagem de Nova York ao fundo. Porém, nisso, galera, acabou caindo certinho com a data do ataque. Fazendo uma referência para o 9 do 11. Que seria realmente o 11 de setembro. Que lá nos Estados Unidos, eles usam o contrário. O mês na frente e depois a data. Então, essa seria mais ou menos uma previsão do que realmente iria acontecer anos na frente. Será que foi uma coincidência ou eles já sabiam que ia acontecer alguma coisa? Muito louca essa coincidência, não é mesmo? Ébola. Outra previsão bizarra que os Simpsons fizeram, Rolou também lá em 1997. Em um episódio onde Marge está lendo um livro para Bart. Marge mostra então o nome do livro em que ela está lendo para Bart. E é possível ler que está escrito. O Curioso Jorge e o Vírus da Ebola. E pessoal, o surto da ebola na África Ocidental ocorreu no final de 2013. Tanto é que nesse mesmo ano tivemos alguns casos no Brasil. Mas como os Simpsons já sabiam desse surto? Sendo que o episódio passou lá em 1997. Será que era apenas uma sátira com a doença? Ou eles já estavam esperando alguma coisa? Eleições fraudadas. Em um episódio de 2008, Homer Simpson vai votar e vai até as urnas. No desenho mostra qual candidato ele escolhe. O problema mesmo é que quando ele clica, o voto acaba indo para o outro candidato. Isso foi apenas uma brincadeira que o Detranho quis fazer. Mas que se tornou realidade em 2012. No desenho, Homer tenta votar em Obama. Mas o voto dele vai para o rival, McCain. Ele clica no Obama e fala, um voto para o McCain. Ele fala, não, não, não. Ele clica de novo e fala, três votos para o McCain. E esse lance, galera, de urnas fraudulentas aconteceu em vários lugares do mundo. Inclusive lá nos Estados Unidos em 2012. Carne de Cavalo Em um episódio lançado em 1994, chamado A Canção B10 de Sweet Seymour Skinner, mostra uma cena em que a cozinheira está preparando a comida da merenda escolar. E ela está tirando essa comida de um barril que está escrito partes variadas de cavalo. Dando a entender que muitas pessoas colocavam carne de cavalo ao invés de carne de gado normal para as pessoas comerem. Isso lá nos Simpsons em 1994, certo? O problema mesmo, galera, foi que em 2013, aconteceu um grande escândalo envolvendo carnes de cavalo. Carnes bovinas que tinham traço de DNA de cavalo. Como se eles estivessem misturando as carnes para render. E isso aconteceu realmente em 2013, lá no Reino Unido. E em 1994, o Simpsons já estava mostrando isso. Eu acho que o Simpsons mostra muito da realidade que acontece. Da realidade bizarra. Crise financeira na Grécia. No episódio Politicamente Inepto com Homer Simpson, o episódio que lançou em 2013, Homer está sendo entrevistado na televisão. E enquanto isso, logo abaixo dele, aparece uma manchete dizendo A Europa coloca a Grécia no eBay. Dando a entender que a Grécia tinha falido e a Europa não sabia o que fazer com ela para recuperar o dinheiro. E que estaria vendendo o país no eBay. eBay ainda. Esse episódio, como falamos, passou em 2013. E em 2015, a Grécia declarou falência. Estava imersa em uma crise muito forte. Que paralisou o país. Claro que em 2015, a Europa não cogitou em vender a Grécia. Mas já em 2013, os Estados Unidos estavam fazendo essa sátira sabendo que a Grécia, no futuro, iria se dar mal. Tecnologias. Além de prever acontecimentos do futuro, os Simpsons adoram prever tecnologias que ainda não existem. Na verdade, eles gostam de criar elas antes mesmo que elas sejam inventadas. Em um episódio de 1995, vemos um personagem conversando com um relógio de pulso. Isso na época nem existia, mas hoje em dia é algo super comum. Eles até colocaram no pulso do cara, tipo, um telefone mesmo, né? Eles nem imaginavam que hoje em dia seria um bagulho bonitinho, touch. Pequenininho já, né? Caramba, eu tô telefônico com um número aqui. Outra tecnologia que eles também previram, foi a correção automática em um episódio lá de 1994. No episódio, meio que estão zoando a Apple, porque até aparece um telefone com uma maçã e um verminho saindo fora. E na hora que o personagem digita um texto, o celular corrige para um outro texto. E isso é uma coisa que acontece muito hoje em dia, né? Com certeza você foi escrever um texto e aí o corretor foi lá e trocou para uma coisa que não tinha nada a ver. Os Simpsons também teriam mostrado o iPod antes mesmo dele existir. Como, por exemplo, em um episódio de 1996, onde Ned e outros personagens vão até um portão. E o interfone do portão tem o formato exato de um iPod, galera. Claro que lá não toca a música, é o interfone, mas o formato é igualzinho. Isso lá em 96, muito antes do iPod ser lançado. Donald Trump, presidente. A vitória de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos foi anunciada pelos Simpsons 18 anos antes, lá em março do ano 2000. O episódio se chama Bart do Futuro. Em 2030, Lisa seria a presidente dos Estados Unidos. E no episódio mostra também que ela teria que lidar com uma enorme dívida deixada pelo presidente anterior, que no caso, no episódio, foi dito que era Donald Trump. Como sabem, herdamos um orçamento bem ruim do presidente Trump. Ou seja, em 2000, ano que saiu esse episódio, os Simpsons já sabiam que Donald Trump seria o futuro presidente dos Estados Unidos. Que louco, né? Talvez eles não esperavam que isso ia acontecer tão rápido, mas os Simpsons acertaram. E galera, na internet circula que os Simpsons acertaram a previsão do Trump. Um episódio onde mostra o Trump e até mostra uma mesma cena em que Trump desce a escada rolante. Uma cena que aconteceu na vida real. Isso, galera, não foi nenhuma previsão, pois esse episódio em especial foi feito depois que o Trump tinha ganhado já as eleições. E até mesmo desceu daquela escada daquele jeito. Por isso ficou tão igual. Mas desde 2000, no episódio Bart do Futuro, eles já sabiam que Trump seria o futuro presidente dos Estados Unidos. Em algum ano do futuro. Que louco, não é mesmo? Como sabem, herdamos um orçamento bem ruim do presidente Trump. Você já parou pra pensar em como eles sabem tudo isso? Será que foi tudo coincidência? Será que tem alguém que informa eles e eles vão jogando as coisas pra população? Como eu já falei, eu acho que eles vão soltando um monte de coisa. Um monte de coisa, um monte de coisa. São 600 e tantos episódios. É, muita coisa. Entendeu? Então uma coisa ou outra acaba acontecendo na vida real. Com certeza. Lembrando, galera, que também houveram algumas previsões da Copa do Mundo agora, dessa atual. Onde, teoricamente, o Simpsons tinha mostrado aquele cara esquisitão russo. Ah, é. Que segura a bandeira. Que segura a bandeira, né? Isso aí foi montagem. A galera foi lá e colocou um cartoon muito parecido do carinha lá na plateia. Sem contar também que recentemente houve também a previsão que o Simpsons acertaria que Bolsonaro levaria uma facada. Mas essa também foi uma montagem. Colocaram uma faca na mão do Homer. E no final não tem nada a ver com Bolsonaro, nenhum político aqui do Brasil. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até agora e não deixou seu like, pelo amor de Deus, né, galera? Clique agora no like aí. Né, Nodiniel? É isso mesmo. Estou só comparando aqui. É isso mesmo. Então deixa o seu like se você não deixou ainda agora. Se inscreva no canal também se você não é inscrito no canal. Acompanha vários outros vídeos. Tem muitos outros vídeos legais aqui no canal. Sim, galera. Clica em vídeos e aí faça uma maratona, mano. Pega um vídeo atrás do outro e vai assistindo. Tem vídeo para todos os gostos e para todas as idades. Demorou? Lembrando também que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Clicando nesse botãozinho vermelho para você não perder nenhum vídeo assim que sair. Então quem é fodinho de carteirinha tem que deixar o sininho todo escuro para receber todas as notificações dos vídeos do Você Sabia. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Já falei isso. Deixa um comentário aí de algum vídeo interessante que você queira que a gente apresente. Redes sociais estão aqui na tela para você seguir Dani Molo, Lucas Marques e Você Sabia Vídeo. Se você tiver Instagram, siga a gente lá e mande uma sugestão para a gente. Isso mesmo, galera. E também se faltou alguma previsão dos Simpsons, mande lá no Instagram. Ficamos por aqui então, galera. Isso tudo, pessoal. Valeu! Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.